Bom, hoje vai ser um dia de cão, eu tenho muitas aulas aí, ainda uma mixagem pra fazer, então uma jornada de trabalho aí talvez de 12 horas hoje, se algum aluno faltar, tem que fazer um vídeo a respeito do dia dos professores, etc, né? O que a gente vai fazer é o seguinte, vamos pegar o shape que parte da pentatônica menor e o shape que parte da pentatônica maior. Você deve estar familiarizado com esses dois shapes. O que a gente vai fazer é o seguinte, vai pegar as duas notas de baixo do shape que parte da menor e com a mão direita vai tocar a nota que parte do shape da maior, ok? E aí o que a gente vai fazer é tocar o tapping e colocar o tapping no mesmo lugar onde a gente largou o dedo. Esse é um lick que eu gosto bastante de usar. Certo? E depois, a gente vai ainda acrescentar a blue note e fazer essa mesma coisa, ó. Três dedos, esse dedo vai oscilar em três notas, tá? Essas três notas aqui, ó. Toma. Ficou um efeito bem legal, né? Eu gosto. E você vai poder usar em qualquer música com um lick de improviso, né? Então, ó. Bom, Ainda bem cedo, tá? Então ainda não aqueci. Desculpa, a mão fria aí, tá? Bom, rapidinho, tá? Só pra gente ter alguma coisa pra falar hoje, pra vocês aí, moleque, ficarem praticando. Que tal você chegar na escola e as meninas falarem Ui, que legal, que bonitinho! E você fazendo um tapping, hein? Fazer maior sucesso, né? Então é isso aí, cara. Não posso perder muito tempo hoje. Se faltar algum aluno, faço vídeo dos professores. Um abraço. Obrigado.